Fala pessoal, tudo certo na A, sou o André aqui com vocês para mais um episódio de Elden Ring Shadow of the Earth Tree, beleza? Tá massa cara, demais, a gente tá aqui bem nessa parte do mapa, mas eu quero tanta coisa para fazer aqui dentro desse castelo, né, que te deixou para trás com certeza e eu acho que eu já passei por ali por baixo, mas a gente tá aqui nessa torre, a gente percorreu, tem uma, algo bem aqui, uma fragmento de térvore, de um brárvore, mas depois eu volto aí, eu quero primeiramente descobrir o que é que tem dentro desse castelo forte aqui, bem daqui, armazém do primeiro andar, vamos lá, vamos lá, ok, armazém de espécime, a gente passou por aqui, descemos ali, né, agora vamos continuar, eu não vou atacar todo mundo, só aqueles que forem xaropes, imprescindíveis, matar, ó, senão fica castigando a gente, aí, tome-lhe, esses que estão encostados eu não vou matar não, esse aqui sim, e é para cima, só não me lembro, aqui, esse carinha aqui, opa, vai com, um chicote, é, aí já era, vamos lá, e é isso, ó, um carinha para ali, acho que é subindo, né, para lá a gente já foi, creio eu, e aqui, ó, tem esse carinha aqui, vem, aí, aí, que defender, esquecer de defender, muito bem, o que mais que temos, opa, tem um item ali, aqui, aí, esse também, mais um, e aqui, item roxinho, fragmento de osso abençoado, isso aí é para fazer aquele juramento, né, uma magiazinha de buff, por aqui eu já vim, acho que não, tem um item ali, vamos limpando, hello, sangrou, ai, pronto, corpinho, chifre de fera, pedra de forja, ok, ok, por enquanto, tá tranquilinho, chuchu beleza com, esse escudão de pedra aqui, tá maravilhoso, remédio de dedo, opa, tem os anãozinhos aqui, anãozinho de veneno, já foi, tem mais um ali, pronto, opa, três estocadas, eles morrem, e estouram o sangramento, arma maravilhosa de sangramento, ok, acho que para cá, dá para descer por aqui, passar por aqui, não dá, aí, mas o que temos, há um itemzinho aqui nesse corpo, escudo de duelo, cara, dizem que esse escudo aqui, é muito OP, muito bom essa arma, é um escudo com, tipo uma lança, sei lá, dizem que é muito bom, para onde, temos que essa porta vai abrir, não, e para cá, ainda tem, para este lado, aí tem um carinha ali, né, a gente já veio por aqui, tem que saber como é que, a gente vai conseguir, ir até aquela porta ali, está atrás daquele cara lá, deve ter, talvez uma passagem secreta, que eu não, não visualizei, tem uma estátua aqui, parece, de Miquela, subindo, o braço, será que dá para ir, que deu, para cima da mão, será, cara, ai, ai, deixa eu ver, se com um pulinho vai dar, estou com medo, não, dá não, escorrega, vamos voltar, agora que com cuidado, vai, ai, opa, mais uma cruz de Miquela, fragmento de um brárvore, mensagem da cruz do armazém, bora abrir aqui, mensagem deixada por Sir Ansbach, endereçada, a espíritos companheiros, que perseguem o rastro de Miquela, parece que o povo da fortaleza, invadiu a praça sagrada, que leva a um brárvore, impedindo o acesso, no entanto, não há rota, desde, deste armazém para lá, talvez exista outro caminho, para chegar a praça sagrada, saindo de algum lugar, dessa fortaleza, que lugar é esse, nesta fortaleza, não sei, o que é que tem aqui agora, palavras esculpidas se fundem, aqui eu abandono o meu braço destro, loucura, loucura pura, total, eu acho que aqui a gente tem como, subir mais uma bênção, de um brárvore pronto, estamos no nível 3, vamos precisar de mais, 3 fragmentos, e a gente sobe de nível, maravilha, mais um de destreza, nível 24, show de bola, demais, um corpinho aqui, pena de falcão, para fazer, acho que é flecha grande, sei lá, algum tipo de flecha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, onde é que você veio, querido, 3 estocadas, está bem, eles sangram, o que temos ali, eita, pode vir, isso não é páreo não, já vai sangrar, recupera, recupera, venha, pertinho, aí, foi, massa demais, legal, muito bom, estou vendo, se tem algum, alguma escada, de repente, tem uma escada, por aqui, igual a gente encontrou, no outro, no outro, mapa lá embaixo, mas estou vendo, que não tem, hello, venham, ai, pode vir, aí, veio você, pronto, bota o outro, venha, 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 acredito, aí, aqui tem 3, vou deixar para lá, depois eu volto aí, aqui para cima, tem o que, tem uma porta, e aqui, olá, foi, ah, chegou mais 2, não é possível, venha, 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 cogumelo, aí, foi, nesse, corpinho, brasa de mesmer, que teremos aqui, hello, uma subida, parece, sei lá, e aqui, mais um corpo, espiral de fogo, ah, eu acho que, é melhor a gente não, dar esse backstab não, que demora mais, que demora mais, animação, venha, 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 sangro bonito, aí, pedra de fora, já 7, ó, ok, tome, escadinha, e, como é que a gente vai subir ali, velho, acho que tem coisa para trás, será, acho que eu deixei, hein, algumas esculturas, e aqui, low, parece um ancião, foi, se eu olhar de um lado, do outro, não tem nada, parei de falsa, nope, e aqui, não é falso, bora voltar, tem uma, tem uma escada, né, onde é que é a escada, para cá, não, 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 lá onde a gente matou, matou, dois, mocegos, aqui, os três aqui, pronto, já era, sabia, sempre tem, algo escondido, runa, número 5, e vamos lá, que temos, mais um corpite, fígado, o que mais, é possível, que é só um fígado, que é, que está por aqui, olha, cara, ainda ficou ali, que absurdo, como é que a gente pega aquele item, ah, tem um, tem um item aqui, pergaminho, aprenda sobre o rito secreto, do portal divino, pergaminho de rito secreto, não dá para usar, não é utilizável, deve ser algo de quest, como é que a gente pega aquilo lá, cara, eu vou lá, não vou aguentar não, dá agonia, descer aqui, ai, é, eu já passei por aqui, provavelmente, esqueci de pegar, essa bagaça aí, eita, mais um, tô bem, op, aí, Chifre de ferro. Opa. Tô bem. Armadura de cavaleiro. O que mais? Ah, tem itens pra ali. Aqui. Pedaço de carne. Esses aqui. Acho que caiu dos pequenininhos. Agora é voltar, né? Não vou nem... Sentar ali na graça, não. Senão volta todo mundo. Só passar direto. Passar correndo. Passar pelas escadas. Opa. Quase que eu caio. Passar pelas escadas ali onde a gente desceu. Passar direto. Voltar. Vamos nessa. E... Pra cá. Ah, a gente já veio, ó. Já pegou naquele corpo ali. Então, a gente deixou de subir uma escada que tem aqui, né? Já peguei esse aqui. Galera que tava aqui. Ah, aqui é a escada. Tem um corpinho aqui. Pé de ave. Conserva prateada. Hello? São estudiosos, leitores. Ó. Espero que a leitura esteja muito boa. E tem... Eita. Olá. Escondidinho aí. Olá. Ah. Se virou, cara. Não deu pra pegar no backstab, não. Olha o imoral. Ai, ai, ai. Ui. Sai. Desgramado, cara. Ele... Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Nossa. Nossa. Recupera. Tem que matar aquele lá. Desgrama. Vem aqui, ó. Ele ficou curando o outro. Agora, querido. Você não... Será salvo mais. Aí. Já era. E daqui... Olá. Sangrou bonito. Vem lá. Pronto. E... Subi, né? Aí, tem uma galera por aqui. E dá pra pular. Tome. Aí. Mais um aqui. E outro aqui. Um corpo mais brilhante. Runa 5. Brasa de Mesmer. O que mais? Ó, dá pra pular aqui, mas... Será que nos leva a algum lugar? De bastante interesse? Ou será que tudo aquilo... A gente já... Já passou, né? Não sei. Duas subidas. Acho que leva ao mesmo lugar. Olha isso. Opa. Tem um item aqui. Cinza espiritual reverenciada. Ali tem alguma coisa no chão. Que eu não sei o que é. Olha, tem algo ali também. Ui. Bora voltar. Será? Bora entrar aqui agora. Opa. Uma graça. Maravilha. Então, 123 mil ali. Quem é você? Não. Vai. Tá ocupada, é? Tô ocupada. Não quer falar. É, então... Fica aí. É, vambora. Mas pra onde agora? Hum? Aqui ali a gente já foi. Descer, né? O que é isso aqui? É uma alavanca. Que vai mexer o quê? Olha isso. Muito bom. Ó, até pra ali. Aí dá pra gente subir por aqui, ó. Ó. Aqui. Ótimo. Muito bem. Tem coisa que a gente não pegou. Será? Pra ali pra trás? Não. Vai. Tem uma estátua de marica aqui. Poxa, cara. Eu vim pra cá e... Olha aí minha vida ali. Então, acho que o melhor a se fazer... É voltar... Vou voltar pro... Pra graça. E aí a gente volta por aqui. Já com a vida cheia. Acho que é melhor, né? Então, bora lá. Beleza. Aí daqui... Ai, ai, ai. Vem. Aqui. De volta. Vem. Muito... Ó. Sei não, hein. Tem coisas pro outro lado lá. Que não. Bora. De novo. Mais um ali. Tem que subir mais. Não sei. Não sei. É. Vamos aqui. Opa. Que mentira. Ai, defende. Ai, cara, ai, cara, ai, cara. Lascou. Quase que eu caí. É. Vamos lá, de volta. Tá com podridão, ele ainda, ó. Ok. Vamos ver como é que a gente vai sair. Eu vou... Só isso aqui. Vamos lá. Cara, eu tava defendendo. Deixa de ser ignorante. Vamos lá, galera. Nossa, é. Complicadinho esse aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ah. Aí. Vamos lá, gente. Da serpente alada. Cinza de guerra. Lança flamejante. Abri. opa mais um fragmento da térvore e vamos lá o que que é isso aqui mongrel intruder mongrel intruder that tarnished it seemeth mother wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light yet my purpose standeth unchanged those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of the mess that one that one Ah, levei Eita É, tem que pegar aí, né E eu nem bufei nem nada Vamos lá Tem que ver o que tem no meu elixir também Vamos nessa Cadê ele? Ah Acabou Podridão Ai, cara Ainda fui Segunda fase I will not suffer A lord devoid of light Credo Agh Gah Oof 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 Eita Ah caramba, vai Ah, não defende Estou defendendo Estou defendendo Vamos lá galera É nóis Dois, três, quatro, cinco Ele vai dar umas piruletas Isso dá mais um sangramento nele Ô podridão Ai, que pegou Vai Aí Beleza, segunda forma Vamos lá Ok Maravilha Ai, não é possível Aí Ok Vai morrer Vai morrer Ah Sacanagem Vai morrer Mesmer Já era Mesmer Tchau Tchau querido É isso Querido Lembrança do empalador Muito bom E A sendália de mesmer Aí Caramba Caramba Quatrocentas Pilas Demorou um tiquinho Um século Depois Vamos Vamos aqui Colocar 25 de destreza A nossa arma Fica com quanto 700 Ah, cara Eu podia 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 Bater com o escudo nele Opa Olá Opa Que cruelté É isso Quem me roubou De meu um vital Pósito Como eu Tô Ficou Tão Ficou Tão 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 Mãe Oh Parece que Tão 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 É isso? Você ficou perdido? Sem saber o que fazer? O que eu quero, o que eu quero mesmo? Saber onde é que eu puxo a alavanca. Ah, o cara saiu daqui já. Para baixar aquelas águas lá. É o que eu gostaria de saber aqui no caso. Felizmente, a gente continua sem saber por enquanto, mas vamos descobrir, ok? No próximo vídeo, a gente continua tendo como bater aqui. Certinho? Mesmer derrotado aqui em Shadow of the Earth Tree. E é isso. Me despeço por aqui no próximo vídeo, a gente continua nesse episódio. Deixa o teu like, compartilha nas redes sociais. Se tiver, deixa o comentário e não se esquece. Se inscreve no canal, aciona o sininho e eu encontro vocês aqui no próximo episódio. Continua sempre comigo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.